E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste de último dia na terra galera Vamos analisar tudo que a KF postou aí no Facebook, na live que eles fizeram aí Vamos analisar junto e vamos deixar no comentário aqui que vocês acham a opinião de vocês Eu vou dar minha opinião e conto muito com o like de vocês, beleza? Vamos lá, mas vamos sem enrolação aqui galera Repara aqui, que aqui parece que... não repara na qualidade não, tá KKF? Porra, barulha cara, não sei, uma empresa gigante dessa Bota os vídeos na internet aí, a qualidade horrível, horrível Beleza, mas vamos lá Repara aqui que nós estamos com... com o nosso personagem aqui Aqui tem um objeto diferente aqui, tá? Uma bancada, sei lá, uma parada de um forno, alguma coisa diferente aqui, tá? Aqui embaixo parece que é uma nova horta, uma parada totalmente diferente Tem uma placa aqui que eu não sei que placa é essa daqui, beleza? Aqui tem um outro item aqui, parece que é uma cadeira galera Um bagulho doido aqui, meio louco, tá galera? E do lado de cá, tá vendo aqui que tem uma base Então galera, na minha opinião isso daqui vai ser a base do Multiplay Por que galera? A base que você vai poder construir com os teus amigos de clã, beleza? Acredito eu que seja alguma coisa desse tipo, tá? É uma parada separada da sua base, tá galera? Aquela base do individual seu lá Acredito que vai ter um espaço para você criar uma base junto com amigos para o Multiplay, tá? Acredito eu que seja isso Vamos botar para rolar aqui para a gente ver aqui, ó galera Repara aí, ó, que ele está mexendo ali, ó Tem uma cadeira mesmo, tá galera? Tem uma cadeira ali, ó Olha aí, tem uma cadeira, o camarada está dando a estudada ali, ó Está mexendo num... Tipo num rackzinho, né? Uma estantezinha miudinha ali, ó Está fazendo um trabalho legal Agora aqui galera, repara aqui, ó Isso é outra imagem aqui Parada meio estranha aqui, cara Meio bolada Vai ser novos itens que vai aparecer, ó Está vendo aqui, ó Isso aqui provavelmente você vai abrir E vai ter itens aqui, tá galera? Para você craftar e lotear, tá? Vamos passando aí, ó Vamos ver Os caras trabalham demais, né, cara? Tem que ter uma qualidade Para deixar o last day do jeito que é A qualidade do last day é... Fenomenal, né galera? Fenomenal mesmo Olha isso daqui, galera Olha isso daqui, isso daqui Deixa eu dar um pausezinho aqui, galera Repara aqui, ó Que tem várias construções, tá? E essas construções aqui a gente já tem no jogo, tá? Essa é a grande detalhe E aqui é o quê? Parece que é uma caixa d'água, tá galera? É uma caixa d'água aí, da hora Está vendo? A caixa d'água é da hora, ó Parada bolada, rapaz Topzera, hein? Topzera, curti, show de bola Vamos lá Vamos ver o que tem mais aí Para a gente aí, tá galera? Porque agora ele está trabalhando Um detalhezinho ali Não sei, cara Se isso daí De repente é uma parada Para coletar algum Tipo de... Sei lá Coletar água Sei lá Petróleo Sei lá Uma parada meio... Sei lá, galera Sei lá Tu viu o encanamento ali Pode descer a caixa d'água Tá? Para mim é uma caixa d'água Aqui tem uma arma nova aí Ó, galera Tá vendo? Uma arma diferente aí Parece que é um... Olha Colocou a mira ali, ó É os itens que vai incluindo, tá galera? Que eles falaram que vai ter Agora que você vai poder equipar a sua arma Tá, galera? Ó Colocou um suportezinho ali É a parada insana mesmo, galera Topzera Olha lá O cachorrinho lá, galera Fez porcaria ali Aquele ali é dos nossos Cachorrinho caro no pescoço Galera, agora eu tenho um novo mapa aí, ó Olha só O mapa gelado O que é aquilo ali, galera? Aquilo ali é o tanque, galera É o tanque, galera Viu aí? Rapaz Show de bola Mapa diferente aí, tá? É um mapa novo, gelado O cara tá com um cachorro É isso mesmo É o tanque ali, ó Vamos ver aí O que mais tem pra gente Pra gente dar uma olhada aí, galera Porque... Ó Ó o mapa ali sendo feito ali Como é que ele tá criando o mapa ali Tá mexendo o objeto de lugar, ó Da hora mesmo Curtir, tá? Curtir Deixa no comentário O que vocês estão achando aí Dessas informações Que a Kifi tá dando, tá? Galera Eu sei que eu tô trazendo Atrasado pra vocês Mas eu me sinto no direito De postar pros meus inscritos aí, tá? Sei que muita gente já postou Mas vamos que vamos, tá? Galera Ali o cara tá mexendo nos comandos ali As paradas loucas aí Vamos ver o que ele tá fazendo ali Pá É uma parte mais da... Dos comandos ali Vamos ver aí, ó Ó galera Tem um espaço ali Beleza Esse outro do lado ali é o que? Deixa eu ver que item Aquilo ali Ah, isso aqui é a casinha de cachorro Galera Casinha de cachorro, né? Casinha de cachorro Vamos botar aqui no... Ó Caraca, a equipe tá grande Da última vez que colocaram, galera A equipe tá grande Olha isso, galera Um... Um veadozinho ali, galera Tá vendo? Zumbi Olha isso, malandro Ih, viu? Um animal zumbi aí pro jogo, tá? Caraca, olho vermelho Era boladão Caraca, moleque Que isso? Aquele ali Vai atacar a gente, hein? Vai ser osso Matar ele Vai atacar a gente Vamos ver Vamos ver Ó, tô curtindo as informações Hoje todo mundo sabe, né? Olha, rapaz Isso aqui, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Parada essa daqui, cara Olha isso Viu aí? Parada estranha Tem até um gato no jogo, galera Tem até um gato no jogo aí Aquela parada ali Achei estranha ali, tá, galera? Só que eu tô apertando aqui, ó Aí agora o cara tá Fazendo aquele desenho gráfico ali, ó O cachorro Com o cara ali Olha isso, cara Porra, top, né? O candango ali, ó Porra, não quero ver ele De perto assim, não Porque O vídeo tá zoado Esse daí é o quê? Olha lá Ele tá mexendo nas configurações ali, ó Tá o viado ali Será que vai ter uma gameplayzinha ali Pra gente ver Como é que vai ser com o viado mutante? Mutante, não zumbi? Mutante Vamos ver aí, galera Vamos ver, ó Tem a gameplayzinha ali Beleza, show Ele tá passando pra lá e pra cá Tá, tá Qualidade tá ruim, tá? Vou deixar o link aí na descrição Beleza? Do Facebook deles aí Vocês vão lá na página do Facebook E assiste o vídeo boladão, tá? Não, não passou Não passou gameplay nenhuma ali, tá, galera? Voltou pro cachorrinho aí Show de bola, né? Cachorrinho maneiro, né? Cachorrinho top Igualzinho do jogo, olha lá Mas ele já soltou-lhe um mijão ali No carpete ali daqui, fi Olha isso, cara Porra, tem que ficar até descalço aí Nesse carpete não Tô com tênizinho ali, viu? Jogo ali O cachorro não quer brincar, né, galera? O cachorro não quer brincar Vamos ver aí que a gente Ó, rapaz Olha isso, galera Essa arma aí é poderosa, né? Boladona mesmo Show de bola mesmo, tá? Quando terminar aqui Eu vou deixar passar Olha isso Leste dei aquele facão Que o tubarão se amarra, tá? Eu vou deixar o vídeo passando E a gente vai trocando uma ideia aqui Pra gente ter uma Uma imaginação aí Do que pode ser que vai vir, tá? O tempo que vai levar Belida Show de bola Vamos ver aí, ó O motocão ali Motocão boladão, galera Motocão com a Textura da caveira Boladão mesmo Deixa eu voltar aqui No começo aqui Deixa o vídeo Rodando aqui Deixa o vídeo rodando aqui A gente vai conversando aqui, galera Por quê, galera? É o seguinte Preste atenção Toda vez que a Kefi Traz uma parada Pro jogo Assim, em vídeo Demora Uns cinco meses, tá, galera? Como diz meu camarada gringo Demora uns cinco meses Pra poder chegar pro jogo Acredito eu Que não vai vir Nessa atualização de aniversário Tá, galera? Por quê? Vocês dão uma olhada aí Os projetos não estão finalizados, cara Não estão finalizados, tá? Não aparece nem eles clicando Pra pegar o que tem dentro Das paradas, tá? Não aparece construindo Na verdade Aquilo ali é uma pele Viu, galera? Aquilo ali é uma pele de De veado Que tava ali no chão, ali, tá? Como no tapete Uma decoração, na verdade Tá, galera? Então eu acho que Na sexta-feira agora Não vai vir Essas informações Que eu tô trazendo pra vocês aqui Vai ser num futuro próximo Então a Kefi Tá sentindo que tá perdendo A mão do jogo, tá? O jogo está muito ruim Entendeu? Eu tiro base Pelo meu canal, entendeu? É... A gente vai se arrastando Nos conteúdos E... Complica, né, galera? Complica Os vídeos vão caindo A gente vai parando de jogar E... Vai dando ruim, tá? O jogo é sensacional Kefi Tá de parabéns Uma empresa pequena Que chegou Nesse patamar Conseguiu levantar Eu acho que eles nem imaginavam Que ia ser sucesso Pô, o LSD Eu cheguei a ver o LSD LSD Por um dia Top 1 na Play Store Cara Que isso É muito massa, cara Muito massa Pra quem tá começando Hoje no jogo O jogo tem um mundo De coisas pra fazer Muita coisa O jogo é hardcore Demais pra quem tá começando No jogo Mas Quem já é antigo Começando o jogo Tá full Como eu Como outros E o outro aí Fica um pouco mais complicado Hoje A coisa mais interessante No... No LSD São as invasões Galera As invasões Onde eu comecei a série Trazendo invasões Eu não tava invadindo A casa dos boot Dos inscritos Entendeu? Agora eu comecei a invadir Olha lá O cachorro dando aquele mijão Boladão ali Vixi em carne de pescoço Entendeu? As invasões É a parte mais interessante Do jogo Porque vem um player De verdade Te atacar Entendeu? Esse que é o grande detalhe Eu vou postar um vídeo Mais tarde Se eu não me engano Vai ser meu último vídeo Se o YouTube permitir Que é onde eu... Que é... Será que a galera Voltando ali? Acho que aquele mapa ali Galera Ó Olha que habilidade aqui É a mesma habilidade Da parada de gelada Tá galera Provavelmente Sei lá galera É só acrescentar Na paradinha aqui Tá? De repente é um mapa gelado De qualquer forma Tá? Esse que é o grande detalhe Mas galera Eu... Tô contente aí Tô contente Tô pensando em reativar Aquela minha conta 1 Conta 2 Deixa aí no comentário O que vocês acham Esse vale a pena O tubarão Trazer aquela conta 2 Novamente pro jogo Ou não Tá? Deixa aí nos comentários O que vocês acham Aí que possa Tá vindo pro jogo Tá? Tem muita coisa Tem muita informação Eu vou trazer um segundo vídeo Mostrando pra vocês Explicando o que eu entendi Tá? E vai ser louco Cara Vai ser louco Apesar que Eu tô achando Que na sexta-feira Não vai vir Muita coisa boa Tá galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Deixa no comentário O que vocês acharam aí Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau